É dia do Espaço Mulher no Pulo do Gato, hoje com Ana Nery de Farias. Mulher. Espaço aberto. Aquelas manchas escuras, principalmente no rosto, que incomodam as mulheres, normalmente são tratadas com cremes clareadores e tratamentos estéticos, sempre com orientação de um especialista. A Fernanda Nichelli, no entanto, relembra a importância do filtro solar e, pasmem, da maquiagem, que ajudam e muito no controle do problema. O melasma é uma doença crônica, tá? Existe controle e não cura. Isso é uma coisa bem importante para que as pessoas não pensem que, a partir do momento que um médico ou um tratamento conseguiu clarear a mancha, que essa pessoa está sem essa mancha. Ela está lá e ela deve ser controlada. Assim como nós controlamos outras doenças crônicas, o mesmo serve para o melasma. Uma dica rápida que eu posso dar, porque, claro, que isso é um assunto para uma consulta médica longa e bem detalhada, é que o paciente se proteja muito do sol, com filtro solar de preferência com cor. Não se usa filtro solar sem cor para o paciente que tem melasma. Tem que andar maquiado, sim. Tem que esconder a mancha, porque hoje a gente já sabe que a luz visível é que ela afeta e piora o melasma. Então, vamos lá, usa o filtro solar com cor. Cuidado com o calor, que o infravermelho hoje piora o melasma também. Muitas vezes não adianta tu estar no escuro, mas tem lá alguma coisa com calor, emitindo calor para o rosto, vai piorar tua mancha. Tem que se proteger nesse sentido também. Essas manchas, que na verdade se chamam melasma, podem ter diversas causas, como alterações hormonais na gravidez, o uso de anticoncepcionais, o uso também de alguns remédios e o envelhecimento. Espaço Mulher, aqui no Pulo do Gato, todas as quartas-feiras. Há um revezamento de Ana Nery de Farias e Silvânia Alves. Hoje foi a Ana Nery.